Segundo ponto é o agendamento, que você agenda, uma vez que você divulgou lá, pelo WhatsApp ou pelo direct, você vai agendar, e aí geralmente falar pelo WhatsApp facilita, você vai enviar um convite no calendário, com um lembrete, porque às vezes as pessoas esquecem, você vai ver que vai tomar muito bolo e faz parte do jogo, faz parte das conversões que você vai mapeando, está tudo bem, tá? Por isso que o de graça tem esse risco, a pessoa do outro lado às vezes não tem muito comprometimento, então sempre tenta marcar para a mesma semana, idealmente até no mesmo dia, coisas mais no calor ali da decisão, tá? E dá até para você automatizar se isso realmente for, porque isso daqui pode se tornar a sua ferramenta de vendas total, tá? E aí você pode trazer um pouco mais de processo, automatizar com ferramentas tipo Calendly, que a pessoa vai lá, você deixa no seu calendário alguns horários específicos para você realizar essas sessões, ela, a pessoa mesmo pode marcar, enfim, né? Isso daqui não é o objetivo de hoje, mas dá para você automatizar também. E aí na execução você vai utilizar uma ferramenta de videoconferência, como o Zoom ou o Google Meet. Eu prefiro essas duas porque tem mais funcionalidade, você pode gravar e tal, então se profissionaliza mais o processo, mas também poderia um WhatsApp Call, né? Enfim, qualquer ferramenta de vídeo Call, Skype e tal.